E desde a notícia que eu recebi, no dia que eu fui para o hospital fazer o primeiro dia de tratamento, antes de sair de casa, porque eu moro no interior, eu ajoelhei e pedi a Deus a minha salvação. Palavras de quem, mesmo tão jovem, já passou por muita coisa na vida, mas nunca perde a determinação e nem a fé. De quem teve as esperanças e os sonhos renovados por um procedimento inédito no Brasil. Victor Miguel Pereira Valentim, de 17 anos. É o primeiro aqui no Brasil a receber um transplante de tornozelo. E foi ele mesmo que escolheu o procedimento, com a esperança de voltar a praticar o esporte que tanto ama. Me marcou muito o futsal, foi onde eu aprendi a valorizar o esporte, foi onde eu tive a felicidade. E o futsal é onde eu entro em quadra e esqueço qualquer problema fora. Paixão que ele precisou abandonar em 2017, quando foi diagnosticado com leucemia linfoblástica aguda. Um câncer de sangue que faz as células da medula óssea se reproduzirem com erros no DNA. O tratamento mais invasivo durou até 2020 e o Victor voltou a jogar bola. Mas no mesmo ano, outro baque. Victor estava jogando bola com os amigos e começou a mancar com dores na perna. Como relembra o pai do Victor, o trabalhador florestal, Alexandre Valentim. No exame ali, ele percebeu a alteração óssea do tornozelo. E ele falou, Adriano, chamou, conversou comigo lá, com o Victor também próximo. Ele me chamou e falou assim, o que ocorreu com ele aqui é como se ele tivesse tido um infarto ósseo. Essa parte do osso do tornozelo esquerdo dele morreu, Adriano. Victor, de novo, ia ter que abandonar o que tanto amava, o esporte. Mas a esperança ressurgiu na consulta ao ortopedista, que deu três opções para lidar com a situação. Colar o pé do Victor, o que poderia tirar dele todos os movimentos na região. Colocar um cimento ósseo, o que ia trazer limitações. E o transplante de tornozelo. A escolha de Victor. O procedimento foi feito em Belo Horizonte, no dia 28 de maio, no Hospital Mater Dei. Procedimento complexo, de acordo com o médico ortopedista do Hospital Mater Dei, Rodrigo Simões Castilho. Especialista em cirurgia do pé e tornozelo, responsável por operar Victor. Esse transplante é um procedimento cirúrgico que envolve a remoção dessa articulação, que é a articulação do tornozelo. A articulação da tíbia com o talus e a substituição dessa articulação doente, no caso dele, por uma articulação nova de um doador. E esse doador precisa ser um doador compatível com o tamanho, as dimensões dessa peça que é necessária. A cirurgia, apesar dos riscos, foi um sucesso. Agora, hora da fisioterapia. Três meses para o Victor poder colocar o pé no chão, segundo o fisioterapeuta Nilcio Flávio, que está com jovem nessa empreitada. O Victor ficou muito tempo de imobilização, em torno de três anos e meio, quatro anos. Essa imobilização é muito danosa para o nosso corpo. O nosso organismo tende a ficar rígido, restrito naqueles ângulos que ele ficou imobilizado. Então, a fisioterapia tem como objetivo, nesse momento inicial, começar a preparar esse tecido, mobilizar esse tecido, soltar esse tecido, começar a preparar ele para voltar a descarregar peso. Mas, com fé, o Victor vai em busca do sonho de se reencontrar com o amado futsal, além de também ter criado uma nova meta. Eu quero ingressar na medicina, porque foi uma coisa que me marcou e eu creio que, com a minha experiência, que eu vivi em 2017, 2018, 2019, vai agregar muito. Eu posso falar com as pessoas o que eu passei. Com colaboração de Léo Mendes e Raquel Penaforte para a FM O Tempo, Bruno Daniel.